Fala galera, olha aí o que acabou de chegar, o que eu fui buscar, pessoal estou muito feliz vamos avançando para mais uma etapa aqui do nosso Uno Home, olha ali, coloquei a primeira chapa agora que eu acabei de comprar um compensado naval de 15mm, eu vou usar embaixo e comprei a de 12mm para ser a tampa em cima, então essa ali de 15mm que vai ficar mais forte, olha só, eu só coloquei ali em cima agora para ter uma ideia do tamanho que vai ficar o baú, olha só, é do tamanho do teto do carro todo nossa, não vejo a hora, já vou começar agora a fazer, aqui está as outras partes, já larguei um ali no chão e as outras estão aqui no reboque, que eu acabei de chegar lá de Palhoça, que eu fui daqui de Garopaba até Palhoça para comprar lá no Compensados Fernandes, mas pessoal, isso aí está cada vez mais caro, esse material aqui eu comprei umas, comprei umas chapas de, essa chapa ela tem, é, compensado, compensado, naval esqueci o outro nome agora virola, compensado, virola, naval eu comprei a chapa de 1,60 por 2,20 daí eu mandei cortar no meio do 2,20, ficou com 1,10 por 1,60 então eu tenho 4 pedaços de 1,10 por 1,60 que é do mesmo tamanho que está ali em cima do carro além desse pedaço eu tenho mais 3, então vai dar para fazer todo o baú e vai sobrar aí aqui está o nosso rack, que eu fiz também o rack artesanal aqui, falta dar mais uma demão de tinta nele mas ficou show de bola, super forte o rack, ele balança o carro mas ele nem pensa em estralar, não dá barulho nenhum, firmezão mesmo show de bola, então está aí, vamos acompanhar agora para ver como é que vai ficar essa montagem do baú vamos fazer um baúzão bem legal ah, olha só o valor que eu paguei essa chapa aqui de 15mm, ela tem ela vem com 2,20 por 1,60 o valor dela estava 300 reais, 299 isso indo direto buscar lá, sem entrega, senão eles cobraria o frete ainda e a outra de 12mm eu paguei 243, uma coisa assim então está aí o preço para quem queria saber bom pessoal, então agora eu coloquei o carro aqui na garagem vou começar a montagem do baú o primeiro passo que eu fiz foi centralizar ele bem em cima dos racks ali pode ver os dois cantos estão iguais ele vai ficar bem apoiadinho, ainda vai sobrar 1cm do rack ali então ali está o começo da montagem aqui do baú aqui eu tenho esses parafusos que eu já deixei ele sobrando que agora eu vou tirar essa chapinha e vou colocar por cima então eu marquei ali o lugar dos furos marquei ali, marquei ali tudo marcadinho com lápis, agora eu marquei ali onde é que vai ser feito os furos lá do outro lado também e vou furar e vou desparafusar aqui essas porquinhas aqui e vou colocar daí por cima com ele esse aqui vai ser a peça que vai fixar todo o baú no carro então por isso que eu usei o 15mm que é o mínimo que eu achei para ficar bem forte aqui claro que depois vai ter as laterais aqui que vão ficar aqui no baú que vai dar sustentação para ele não entortar e coisa e tal vocês vão acompanhando aqui agora o passo a passo na verdade é tudo uma invenção por isso que o nome do canal se chama Invento na Obra porque eu não tenho projeto assim feito em papel feito em computador, nada disso eu vou fazendo e vou vendo como que vai ficando o melhor jeito olha aí galera vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer para colar as partes aqui do compensado eu vou primeiro colar com PU eu coloquei toda uma camada de PU PU é um silicone usado em calhas e coisa que ele é mais forte para quem não sabe ele é um silicone muito forte então eu coloco ele ali na emenda aqui o bom de usar o PU e não cola de madeira é que a cola de madeira ela vai colar e vai deixar rígido o material e o PU ele é um material emborrachado então ele dá aquela trabalhada se for necessário como é andando de carro se ele precisar dar uma trabalhada o PU permite isso então olha só depois que eu colei com PU aí eu venho com o parafuso e depois que eu colocar o parafuso pode soltar aquela laca aí e depois que eu colocar o parafuso eu ainda vou usar a pinadeira e vou reforçar tudo com pino depois olha aí pessoal vou mostrar para vocês aqui qual que está sendo a minha ideia não é sempre que eu pretendo carregar esse porta-pote aqui que é o nosso banheiro químico então ele inteiro não cabe aqui dentro do baú porque senão vai ficar horrível de alto vai ficar muito alto lá em cima então o meu plano a minha ideia é carregar ele assim desmontado porque daí aqui a minha ideia é fazer isso aqui eu vou montar só pegar uma coisa aqui rapidinho eu vou montar esse baú conforme a nossa necessidade de viagem que a nossa necessidade inclui a gente ter essa caixa d'água aqui que ela vai estar fixa aqui atrás ela vai estar fixada aqui atrás então mostra bem daqui que a gente vem mais pertinho para a luz pegar ali a ideia do baú é essa vai pra lá barão depois eu vou fixar essa caixa esse reservatório aqui de água ele vai estar aqui atrás e a caixa aqui do do porta-pote onde vai estar ali vocês veem que isso aqui é o fundo é atrás do baú maleiro não sei como é que eu vou chamar isso ainda isso é a parte de trás então isso aqui já nem vai pegar tanto vento na hora que estiver andando o carro não vai bater vento aqui e para a questão da aerodinâmica não trancar muito o vento eu estou pensando em fazer o seguinte aqui onde vai o porta-pote eu vou fazer uma divisória no meio que eu já estou cortando ela aqui vai ter uma divisória no meio vai ter essa tampa aqui em cima essa tampa aqui vai estar aqui isso tudo colado no PU como vocês viram que eu colei a outra peça ali tá vendo e daí isso aqui vai ficar por fora não vai pra dentro do baú isso aqui vai por fora o que vai ficar dentro é isso aqui mostra aqui agora aí aqui agora eu vou fazer vou fazer uma madeira aqui vou botar uma madeira aqui de forma de forma que vai ficar aqui uma portinha que é onde eu coloco e tiro essa esse coisa aqui ou se eu não estiver carregando isso vai servir para carregar outras coisas maiores aqui também então aqui vai ter o acabamento dessa altura daqui pra frente eu pretendo fazer outro ângulo que seria assim aí isso aqui eu vou cortar aqui vou cortar ali e daqui pra frente ela vai ter esse ângulo aqui ó tá vendo só que aqui eu ainda não sei até onde vai não é esse pedaço que vai aqui em cima é o outro que tá lá então eu não sei até onde vai mas provavelmente vai quase todo esse tamanho aqui ó ela vai ficar nessa aerodinâmica aqui ó tira uma filma mais de longe pra aparecer inteiro pra aparecer inteiro o baú assim é mais ou menos esse ângulo aqui que vai ficar ó tá vendo ó então acredito eu que pra andar não vai ter problema que vai cortar o vento que é uma beleza isso aqui ó né e daí todo esse baú aqui embaixo ainda olha tanto de coisa que dá pra botar lá embaixo imagina só eu não sei a litragem disso aí né não sei mas é olha é muitos litros que vai caber aí que ele mede por litros né então essa é a ideia aí aqui vai ter uma divisória né que essa aqui vai ser um baú e daqui pra frente vai ser o outro nesse ângulo aqui dá pra entender né Karina então pessoal o que que eu vou dizer pra vocês eu vou parar esse vídeo de hoje por aqui porque eu não vou conseguir terminar tudo hoje e peço que você que tá assistindo que chegou até aqui que quer saber como vai ficar esse baú aqui que vai em cima do Uno Home então eu peço pra você que se não for inscrito ainda se inscreve no canal ativa o sininho em todas porque o YouTube não tá notificando os inscritos do canal então você tem que conferir ali se tá ativado em todas o sininho que amanhã eu já quero postar o outro vídeo já com isso aqui pronto tá galera e deixa o seu like aí que é pra dar uma força pro nosso canal aí beleza até o próximo vídeo valeu